Abertura Fazer o espírculo Fazer o espírculo Fazer o espírculo Fazer o espírculo Meu bem me deixa sempre Muito a vontade Ela me diz que é muito bom Ter e ver na cabeça de ninguém que eu quero E não aguardar E ter outra amizade Nós não, amor E que brigar por isso é muita sacanagem Mas eu me morro de ciúme Mas eu me morro de ciúme Pois eu me morro de ciúme Mas eu me morro de ciúme Mas eu me morro de ciúme Senhor, Senhor, eu me morto, 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 eu 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 A luna da pista é de... A luna da pista é de... Ela vai casar, vai casar. A luna da pista é de... A luna da pista é de... Quem sabe a música também deixou ele? Bem-vindo, você vai casar, lembra disso, lembra disso? Não deixa ele se passear, mas... Tire só... Ela vai casar, vai dizer... Eu penso a você... A luna da pista é de... E você vai me entender... E eu posso estar só assim... Mas eu sei muito bem! Mas eu sei muito bem! A luna da pista é de... A luna da pista é de... A luna da pista é de... Matau! Serra! Serra! É bom, senhor! Será! 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 Vamos sim! Vamos conseguir vencer! Vamos! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Can viewer久保! Darabora! Queora! Ainda não! Quero queira! que é isso aqui A gente fica lendo barulho 31, 21, 22 Depois o dia 18, 20, 18 22, 25, 25, 26, 27, 28 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.